E aí povo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para reagir à luta entre dois deuses, aqui são dois deuses mesmo, campeões do campeonato mundial de KOF XV, da EVO, né? A gente aí tá vendo o ZJZ versus o Xiaohai e é na Winner's Finals da EVO Japão de 2023. Então, let's go assistir, não vão enrolar muito, esses dois jogadores são muito fortes, sempre que eles estão disputando os campeonatos, eles são os favoritos. Então, se você não me conhece muito, prazer, meu nome é Daniel Brassi, se você curtiu, cofie aqui a sua casa, aqui é o seu lugar, deixa o seu like no vídeo e vambora, gente, reagir a essas duas lendas aí do The King of Fighters mundial, ZJZ versus o Xiaohai, let's go. Ou só fazer isso um dia casual, Daniel, isso não é... O ZJZ tá indo de Nakururu, B-Janet, Isla e Atena, né? Ele trocou ali. Eu curto muito o ZJZ, assim, em particular, porque ele joga um personagens que ele gosta, assim, não um personagens que são fortes necessariamente, que são meta, no caso. E o Xiaohai de B-Janet, Kyo e Krohny e os metas desse jogo, sem muita enrolação, mano, Xiaohai. O que você está falando aqui? O que você está falando? Let's go! Alright, here we go, Nak, running up the front, and again, I think that Nak is here, just in case, Xiaohai thinks he can get away with some specials that actually leave him punishable at a range. Agarrão, o que vai vir? Ele é muito diferenciado do ZJZ, cara. Taiwan versus China. Hoje Ele vai precisamente sofrer-se tanto espaço. E o ZJZ, fazendo o golpe e ele sai, é o Ende, pegamos bem que é a defesa do Embaixado. Ela é safe, essa mulher, gente! Tudo o que ela faz, em frente, tudo é o mesmo. Isso é o que o Xiaohai estava procurando. Bom, seu é muito mais fácil, mas esse é o Corso 1, agora sim, eu espero que você saiba. Oh, legal. A qualidade do vídeo caiu. Não entendi... Oh, o timing foi ótimo. Na hora do vídeo, a internet vai piar mesmo? Peço perdão, galera. Vambora, entrou o combo. Mamarrar. Não, Shariu Kim. Foi para a pressão. É bonito ver os ídios de jogar, cara. Ela pode ser super criativa, apesar de que ela tenha alguns especials muito interessantes. Que eles tomam por conta a maioria das vezes, porque ninguém mais faz nada sobre isso. Sim, eu quero dizer que o Magic é um ótimo exemplo disso. Oh, sim. Você viu isso? Ele está fazendo o Warhammer. Ele diz assim, não, não pode fazer isso. O que você está falando? Oh, meu Deus. O tema do... March 2022? Sexto do Seif. Se você estava jogando K15 naquela época, você ouviu isso bastante. Oh, não puniço! Boa ligamenta, Zé é safe. No caminho agora, ela está usando o Wrecker como ender, puxando muito longe. Ah, ela não pode fazer muito tempo. Ela não pode fazer muito tempo, mas eu vou pegar o D de novo. É chique! Estava longe para confirmar o combo embaixo. Do Kyo. Moves que sempre são bons, mano. Eu quero, tipo, pegar alguém para fazer o J Sherman, tipo, é chique! É chique! Eu acho que nós estamos, tipo, Oh, Yashiro, eu poderia fazer 5 Bs, mas não é longe de longe. E ele, tipo, super. Pegou no combo. Rodou. Oh, Yashiro é um ful, mano. Você sabe, é meu cara. É um ful, aliás. Ah, Xauhai dropou o combo. Diagonal, é meio chato de fazer mesmo. Nerves. Spaghetti em todo lugar. Bom, isso é o Evo Champion vs Evo Runner Up agora, então... Xauhai, na verdade, tem algo para provar aqui. Oh, ver... O campeonato que o ZJZ ganhou, o Xauhai não estava. E se eu não me engano, o Xauhai não tinha ganhado ainda um campeonato Evo. E esse foi o primeiro. Spoilers. Tem React aqui no canal já, tá? Do E.T. vs. Xauhai. Vou ver se eu deixo no fim aí para vocês assistirem. Ah, eu acho que isso também pode ser verdade. Aqui está, eu estava esperando um jogador que o ZJZ ganhou o E.X RECA para abrir a distância. Oh, não. Nós pudemos ir lá, mas tudo bem. No começo do vídeo eu falei que o ZJZ, que eu curto que ele joga com personagens que ele gosta, não necessariamente com personagens fortes, né? Aí ele está com dois metas do jogo, que é a Isla e a B-Janet. Enfim. Quando o K9 era vivo... Specific. Isso é realmente específico. Oh, uau, ok. Eu acho que ele pegou um turno de volta lá. Nossa, olha aí esse personagem. Pisou ainda, não pisou. Pisou agora. Oh, está tentando de rodar lá. Você é louco. O ZJZ, ele deu? Ele deu uma esquiva, mas não é muito bom. Oh, está tentando de rodar lá. Você é louco. Gente, olha esse combo aqui dele, o tanto que foi. Oh, uau, ok. Eu estou tentando de rodar lá. Eu estou tentando de rodar lá lá. E o tirão. Olha aí, o que você fez para sair daqui? Ele tem que me dar, mas não é muito bom. Oh, eu tenho que rodar lá lá. Você é louco. Ele está tentando de morrer um pouco mais. Tanto que nerfaram, né? O personagem, porque, tipo assim, não dá. O Kronin estava muito forte. Só que, tipo assim, ele foi um dos primeiros personagens que eu joguei quando o Koffing saiu. E eu falei, mano, esse personagem vai ser forte mesmo, assim. O personagem de dano de ir por último. E ele realmente foi, depois de umas atualizações da SNK. Vamos, vamos, YouTube, vamos colaborar aqui com a galera que está assistindo o canal, entendeu? Minha, minha internet está ok. Então, 1 a 0 para o Xohai. Boa, boa, boa. Isso é exatamente o que nós estávamos falando antes. Boa, boa. Pula certinho. E, ótimo carry também. Realmente bom dano. Uh-oh. Uh-oh. Safe. Faz aquele joelhinho para marcar o tempo e pular a 3. O que é que eu estou pegando ele agora? É completamente dominante. Uf. Eu não acho que... Não, é um... Não ganha. É... Estão narrando aqui o Curto para caramba, o Ultra Davis, tem um outro cara também. E acho que é o Hell Pockets, que o Curto muito também é a narração. Oh, não. Esse aqui que está falando agora do Street Fighter e o Curto, é um que tem uns drags, assim. Eu vou ajudar o cara pra caramba, a narração dele. Não, é uma chance. Boa. O CJZ está ainda dentro, mas... Tem que roubar mais, gente, aí. Tem que roubar mais, gente, aí. Tem que roubar mais, Jeanette versus a secondary, Jeanette. Eu não sei o que é, gente. O Shao Hai tem a habilidade de fazer todos paniquem. Ele parece que está pronto para tudo. É difícil. Como você abre o cara e vê em todos os cenários, certo? Sim. Uh-oh. Eu fiz. Agora ele acertou. A outra vez ele estava muito longe pra fazer. Hum, eu não sei o que é, isso vai acontecer. Mano. O ZJZ contra o ZJZ. O ZJZ. Vamos ver se ela puder fazer algo acontecer aqui, porque ela não estava fazendo algo acontecer anteriormente. O Shao Hai dando 3x1, mano, na caminhada. Tudo bem, isso é o tipo de coisa que você quer fazer, quando você desliza, para certeza. Temos que trocar um pouco de uma estrela, então... E aí... ...scrova-se. E, claro, vai estar até o lado do lado de cima de novo. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, eu estou indo com isso. Ela não para! A B-Janet. Eu só não posso ajudar a sentir que a Isla... Há momentos em que ela só sente que ela não tem os olhos, sabe? Não é realmente capaz de deslizar os olhos em qualquer coisa, e o oponente só joga em torno. Olha isso, gente. Eu acho que foi tudo agora. Sim, o Shao Hai, completo. Duas coisas aqui que eu queria comentar com vocês, é... Olha onde pegou... O soco forte da B-Janet. Não. A primeira coisa que eu achei legal. O Shao Hai fez que ia passar. Eu acho que chegou a passar agora, ó. Ah lá, o personagem olhou para trás ainda. Está vendo? Aqui. E o Zed se defendeu, boa. E esse socão aí, ó. Ah, gente, pelo amor de Deus, o personagem é muito forte, né, cara? Tem muito recurso, tem combo. Olha esse pulo nas costas. Quem que defende isso, gente? Isso é um bloco, boa. Não tem como defender. Ó. Não tem... Tipo assim, não tem como defender isso. E o combo, né? Foi... Eu ia embaixo ainda. Boom. Para você ser forte nesse jogo aqui, os personagens têm que ter combo, assim, sabe? Tem que ter uma... Você tem que ter oportunidades para fazer os combos. E os combos têm que linkar. Então, tipo, além dela fazer um combão, ela ainda bateu embaixo ainda com o fracão EX. Então, isso faz muita diferença. A Isla e o Yuri, os combos têm que ter continuidade, assim. São combos diferenciados da maioria dos personagens. Isso faz um personagem ser forte aqui. Então, vamos. Ele pegou a tena agora. Tirou a Nakururu. Let's go. Uff. Pelo embaixo. Oh, não. O Xauhai está na corrida e parece que ele já está pronto. Ah. Agarrão. Xauhai, ele está na cabeça. Uh-oh. Ele está na cabeça. Mental damage. Mental damage mesmo. Dano mental a todo vapor. Boriga. O ZJZ não pode sair daqui desse mal. Ok. Se o Xauhai pode farofar aqui, por que que eu não posso, entendeu? Mental damage. Oh. O primeiro que você vê quando você acorda e o último que você vai dormir. O ZJZ não pode sair daqui desse mal. Olha lá. Por que que eu não posso? Muito forte. A primeira vez que o ZJZ teve a chance de conseguir tudo em um jogo e meio, foi DP por Xauhai. Blu. Bro. Ok. A chaquetinha marrom está com o mano. É. 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 É muito diferenciado, cara. Três fomos, foi embora. Muito forte. Todo couro pra isla é pouco, então por mim pode apanhar. E esse é o Kiel gameplan. Ele estava falando sobre como ele estava se sentindo com o chumbo e tudo isso. Boriga. Boriga. O CD é tão um atleta que eu sinto que ele abre tudo o que o Kiel quer fazer. É como um desses botões que você tem que deixar isso acontecer, porque você não está desafiando. Oh, meu Deus. Foi tudo. Acho que foi. Não é como você quer ir para a final da final da Losers, mano. É. 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 É muito forte. É, tipo, três por um. Foram dois, três por um, né, se eu não me engano, agora aqui. Com a Abjanity também. Isso. Muito forte, gente. E assim, não é qualquer jogador que faz isso com o ZJZ. É muito forte o jogador. Sou fã dele. Ele... Eu não sei se vocês acompanham aí as replays aí. Ele é... Se eu não me engano, ele era o 78-40, eu acho. Do 2002. E o S.Holkong. Era ele também. Então, ele dava pau em todo mundo do Fightcade. Muito forte, muito forte mesmo. Galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou ver se eu deixo aí a reação no final aí que eu fiz da Evo. Dessa Evo aqui. Eu não tinha assistido essa luta ainda. Espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje entre esses dois deuses aí. O Xohai e o Soberano contra o ZJZ nessa partida de hoje. Tamo junto sempre. Meu nome é Daniel. Eu vou ficando por aqui. É nóis.